vocês jogaram o jogo da creme essa é a minha nova skin gostaram que gostaram deixe o like tem que pular aqui nesses priolito agora tem que pular nesses priolito agora tem que ir pra cá cheguei agora tem que pular nas dentaduras tem que pular nas dentaduras que é isso não é pra encostar aí não eu acho aqui aqui não aqui aqui não tá eu tenho que esperar isso bora ai não poxa não que raiva como é que eu tô morrendo a bolha aparece rápido isso aqui nem coisa parece rápido isso aparece rápido a finalmente isso finalmente cadê cadê acho que pra cá não é pra cá não não é pra cá não tem que fechar lá peraí ali 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 é que aqui aqui eu acho é pra cá é pra cá mesmo acho que não pode encostar na sala porque a pig já encostou teve alguém que tava jogando de pig esse jogo não é da pig não 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 esse jogo não é da pig é só uma skin esse jogo não é da pig esse jogo não é da pig gente é só uma skin aquele ali é uma skin né não é a pig não cuidado 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 isso ai eu tenho que pular nas lã pulei pulei bora para a próxima face não pode encontrar na serra elétrica perfeito ui não eu morri pulei pulei passei pulei e aí é por aqui que pra cá pra cá pra cá pra cá pra cá hum e pra cá ui ui ó não musqu fare não Não, não quero esquipar não Fica muito fácil Eu morri porque Eu morri porque não dava Opa Era que? Era que minha gente 23 checkpoints Não, não, não Quase peguei o checkpoints É pra cá É Roberto que é lá Morreu de que? Morreu de que? Aqui Acho que eu não posso encostar nesses coisas aí Acho que eu não posso encostar na torradeira Não toquei na torradeira Não pode encostar nas comidas As comidas matam As comidas matam As comidas matam Eu falei que as comidas matam Onde nós estamos? Ela ficou em chamas Mas foi tão rápida Como vocês viram Vamos lá Ata Tem três madeiras Uma delas vem vizinha Uma delas é a ruim Acho que é Não Não Não, essa é ruim Ah, não tem checkpoints Eu passei aqui Já tava aqui Não tinha checkpoints Ou tinha Se não Se não tinha Ou eu não peguei Ah, não Não é Não é Então é Não Não é Então é Essa Não Então é Essa Agora tem três Eu acho que é a do meio Não Não é a do meio Então é Essa Eu acertei Mas eu morri Aqui Aqui Também Essa Nossa Não 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 Nem Essa Então é Vai 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 louco Garota Menina Vai O fogo É Esse Era Esse Agora tem dois Um deles É Um Errado É Esse É Esse Checkpoint E Ela Tá Bem É A Partir Da Velha É A Partir Da Velha É A Partir Da Velha To Esperando Que A Menina Espera A Menina Pedir Amizete Para Ela Quer E Do É Um É É É É O que é isso? Tem uma escada invisível. Olha lá. Olha lá. Tem uma escada invisível. Minha biscoitinhos. Ai não, caí na velha. Ai não, eu votei tudo. Ah não, quando eu votei naquela parte eu votei aqui, gente. Eu fui engolido. O que é isso? Empinose? O que é que é isso? Eu estou ganhando nota fiscal, porque aí que eu cheguei a 6.30 a gente precisa de fazer ingressos. Oi, pom. Só que não tem... Uma nota fiscal aqui não tem, pô. Aqui tem que pular no corpo. Tem que pular no corpo. Não guardou a nota fiscal das compras de nós. Deu mil reais de compra. Não guardou a nota fiscal. Lamentável. tem duas portas, uma delas é errada, eu acho que essa é a certa e a... peraí tá acho que é essa, não é tudo nessa agora, é tudo nessa né, é tudo nessa, não é essa, essa, essa e essa, não agora tem que pular pra cá sem cair naquele sangue, sangue mal, olha só aquela menina lá, que eu me separei dela lá na outra fase não, eu morri, não, eu morri de novo pegou o checkpoint, tá esperando aqui a menina, tô esperando ela é noob, quem sabe, quem sabe passar uma fase dessas tô aqui esperando ela não, não é ele, é esse fala logo, menino, vem, ela é noob nessa parte né, tadinha, ela é noob, nem sabe passar uma fase dessa olha como ficou meu cabelo ó, ficou assim ó, um castanho, ficou assim ó, castanho com um gorro, ficou um, tem um gorro aqui na cabeça, ó, meu cabelo em cima a roupa a roupa, ficou um, não, então eu mudei o óculos, fiquei com o mesmo, e o sapatinho, olha o sapatinho e a calça, o sapatinho e a calça, o sapatinho e a calça, ela só ficou bonitinha, igual, ficou igual o do Tec da HS Vai logo, menina Ela tá quase Vai, 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 não Vai, menina Vai, Isabelle Vai, Isabelle Ai, não Ela é noob A menina é noob, gente Aquela menina lá é noob Nunca é Só erra, eu tenho medo Isso também Não tá ruim Isso, glória a Deus, finalmente A gente vai passar junto a fase A gente vai passar junto A gente vai passar junto Tô aqui esperando eles Eita Espere Espere, espere, garoto Menino Espera, menina Ah, não Tá nem aí Isso, chegou Chegou Vamos escapar juntos Nós três vamos escapar juntos Checkpoint Ah, não Aquela parte lá Morri Tem que desviar do cocô Isso Tem que pular Tem que pular pra cá Estão quase chegando Estão quase chegando Chegamos Peguei Peguei a bad Eu peguei a bad Uh, eu ganhei Eu ganhei Pega isso aqui Isso vai te dar um emblema A menina A menina ganhou um emblema Uh, uh Oh, tem duas cores preferidas minhas Uh, finalmente Zeremos o jogo Uh, uh Glória a Deus Uh, uh Uh, uh Opa Uh Uh Tu não vai ficar calado não, Davi Passa o dia todo eu falando Oxi Tá, agora Deixa eu falar agora Não, fala aí não Que eu quero assistir Eu quero Eu quero falar Eu quero encerrar o vídeo Então foi isso, gente Espero que tenham gostado Deu seu like Se inscreve no canal E tchau Até o próximo vídeo